Bem-vindos e bem-vindas ao aquecimento da imersão. Plano perfeito do consultório High Ticket. Nessa imersão, aliás, nesse aquecimento antes, porque a imersão só acontece na semana que vem, eu tô mostrando os principais obstáculos, coisas que você acha que te impedem de você ter um consultório High Ticket, você atrair paciente High Ticket e de você dobrar o seu faturamento, né? Que afinal, é o objetivo aqui do meu canal. E hoje a gente vai ter uma live com a doutora Juliana, tá? Eu vou pedir pra Ju, quando você entrar aqui, você já pedir aqui pra entrar na live comigo e a gente vai falar um pouco sobre como foi implementar essas estratégias na área dela, que ela é dentista, tá? Então nós temos esses obstáculos que eu tô falando aqui durante essa semana do aquecimento, temos dentistas, temos, já tivemos pediatras, né? Que só trabalha com consulta na semana passada, a gente tem médicos, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem psicólogo, enfim, pessoas e na medicina aí várias áreas, várias especialidades de como que eles implementaram essas estratégias e trouxeram esses resultados pro consultório deles, tá? Cadê a Ju? Vou pedir aí pro meu time. entrar aí em contato com a Ju, ver se ela já entrou, tá? E as principais coisas que eu tenho falado aqui, muito importante também nessa semana, teve uma live sobre como que um dos principais obstáculos e que mais impede você, né? De tanto atrair os pacientes high ticket quanto dobrar o seu faturamento, tá no primeiro pilar do consultório high ticket, que é a mentalidade. Então, na última, eu vou chamar você, Ju, peraí, fica tranquila. Vamos lá, entrar ao vivo, estação e você aceita. É a primeira vez que ela faz uma live, que honra. Bem-vinda, Ju. Aê! Conseguimos, tudo bem? Tudo bom, Rob. E aí, Nanda? Muito obrigada por estar aqui. Uma grande honra. Muito obrigada por participar da live. Você que é a sua primeira live, né? Eu tô aqui. Tchururu, tchururu. Falei, gente, como é que pede pra entrar? Que emoção. Peraí. Normal, normal. Eu tirei os comentários pra não ficar passando na sua cara, né? Que depois a gente consegue ver. E é só um bate-papo mesmo entre a gente. Vou começar perguntando como que você me conheceu. Fala a sua especialidade, que muita gente não te conhece, não sabe qual tipo de profissional de saúde você é e como você me conheceu. E a gente vai batendo um papo aqui de maneira muito tranquila, muito leve. Tá ótimo. Vambora. Então, eu sou Juliana, sou dentista. Faço ortodontia, né? Que é uso de aparelho. E eu tenho 17 anos de formada. São 10 de ortodontia já. E tava, né? Essa busca pra melhor atender os pacientes. Essa questão de venda, né? Que a gente tem com os pacientes. Esse relacionamento vai além da parte técnica, né? Que a gente aprende a ser dentista. Colocar o dente no lugar? Ok. Coloca, né? Mas e tudo mais que envolve o processo, né? Então, já nesse... Ao longo desse tempo, a gente tá aí procurando bastante informação. E aí, eu comecei a procurar mais em relação às vendas. Mas eu só achava... O mercado high ticket, né? Paciente, high ticket. Não com esse nome, que foi só depois, né? Que te conheci. Obrigada. Esse tratamento, meu tipo de tratamento também... Eu tava fazendo uma transição de aparelho fixo pra alinhador. E esse processo de venda, assim... Vender, falar preço pro paciente nunca foi uma questão. Porque eu sempre passei desde que eu formei. A questão é qual a maneira correta, mais assertiva. Por que que uma época ou com um tipo de paciente funcionava muito bem e outros não? Então, eu tava nessa busca aí. Paciente que queria investir mais nos tratamentos e tal. E aí, eu te achei pelo Instagram, né? Foi pelo de uma assistente virtual, se eu não me engano. Helena. Ah, você é Helena. Uma querida. Eu vi a página dela. Achei maravilhosa. E ela compartilhou. Acho que foi o primeiro... Primeira imersão. Final do ano passado. É, a primeira da primeira. A turma teste. Que máximo. Isso. Eu só não entrei nessa porque... Eu tinha acabado de fazer inscrições... Inscrição pra duas mentorias, né? Lembra. Falei, nossa, vai ficar demais e tal. Mas foi assim que eu te conheci, mas mesmo sem ter entrado nessa primeira turma, né? Com seu conteúdo no Insta, no outro canal, né? Ah, é que eu não falo o nome. É superstição também. Isso é meio lenda urbana, mas sei lá, né? Eu já... Eu só te vejo falando assim, né? Então, vamos... É, se eu não falar, eu não falo, né? Essas coisas... Por que que eu vou passar debaixo da escada? Por que que eu vou falar o nome do concorrente? Então, eu não falo. Fale. O canal vermelho dos vídeos, a gente fala. Porque dizem que derruba, enfim. A live, a gente não fala. E mesmo sem fazer o curso, já consumindo todo o seu material que você tem no Insta, no outro canal. Falei, gente, você já começa a ferver a cabeça, né? Já começa a ver que realmente... E eu nunca tinha visto nenhum específico para a área da saúde, né? Para que falasse diretamente com a gente. E também que não fosse da área da saúde o professor, o mentor, enfim. Isso é importante também. E disso tudo que você viu, assim, você lembra alguma coisa que foi uma das primeiras que você viu no meu canal ou na imersão e que você implementou e que, tipo, fez uma diferença? Alguma coisa, assim, específica, assim, no seu universo como dentista? Então, uma coisa que foi muito interessante é quando você fala que o paciente é criança de seis anos. Nós somos crianças de seis anos, a gente não entende. E minha família é de dentista, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Ih, então não tem nenhuma criança de seis anos. A gente só fala termo técnico, a gente só fala, a gente explica, né? Mas a gente fala muito termo técnico, acha que as pessoas estão entendendo. E aí, depois de ver alguns vídeos, eu falei, gente, acho que eu estou mais confundindo o paciente do que esclarecendo. Então, isso bem no início já fez eu me interessar bastante. E essa questão do Instagram mesmo, das redes sociais, né? Que eu sempre tive muita dificuldade. Não me interessava fazer do jeito que a maioria mandava fazer. Eu não me identificava. Ah, que é igual você fala, panfletagem virtual. Fazer mais do mesmo, se expor de uma maneira que você, de repente... Porque a captação de paciente em Volta Redonda, a gente tem vários colegas que indicam, né? Então, para o paciente, óbvio que sempre bom a gente ter paciente novo chegando, Mas essa captação já estava ok, assim. Eu falei, então não quero ter um canal para chegar um monte de paciente e... Qual a melhor maneira? E aí, nesse meio do caminho, eu estou mudando de Volta Redonda para o Rio, né? Volta Redonda, interior do Rio para o Rio. E aí eu falei, gente, agora ninguém me conhece. Não vai ter jeito fugir das redes sociais. Não vai ter jeito, aquilo não consumindo. E uma das coisas que eu vi também foi... Como é que é? Doutor Blogueiro Nunca Vai. Esse é o meu título. Foi meu time que colocou o título dessa live. Eu chorava de rir. Muito bom, porque assim... Muito bom. É o que eu prego aqui. Gente, não que o blogueiragem não seja boa e possa ajudar. Talvez. O problema é que não é garantido. E dois, dá muito trabalho para vocês. Eu não acho viável. Eu não acho o caminho mais fácil que vocês conseguirem resultado, né? Então... Tem muita gente que consegue resultado, né? Os cursos... Essas duas mentorias que foram no final do ano são dos profissionais, dos dentistas mesmo, com muito resultado. E que começaram... Quanto antes você começou, foi muito melhor, né? Hoje em dia está bem diferente você começar nas redes sociais do que era ao, sei lá, cinco anos atrás, por exemplo. Mas sim, óbvio que pode dar muito resultado, mas é muito mais provável, né? É bem importante, óbvio, né? Óbvio, né? Está lá, se aparecer, se existir, né? Se existir, né? O que eu prego é existência. A gente procura, né? Quando a gente consome também... Eu te achei pelo Insta. Então, assim, sem diminuir mesmo o valor, mas também eu queria que estivesse andando com o meu jeito mesmo, de maneira, o que eu acreditava e tal. E até então, as duas mentorias que eu fiz foram completamente ao contrário. Tipo, você tem que ter tráfego. Aí eu falei... Mentira do que eu falo, né? Gente, eu fiquei... Aí eu travei. Eu falei, gente, como que vai ser? Aí logo em seguida, eu vi que estava começando uma semana de... Eu assisti o Esquenta e a Imersão. E aí que eu entrei na turma. Juliana, eu não sabia disso. Pelo amor de Deus. Agora fala sem filtro, tá? Porque a verdade vende. Mesmo sem filtro. Eu sei que você gosta de mim. Sem filtro. Sem filtro. Mesmo ruim. Fala. O que que levou você a sair de duas mentorias que falavam pra você fazer tráfego, anúncio, tudo de Instagram e chega aqui a outra que fala exatamente o contrário e você trocar de religião de Instagram assim e qual que foi o resultado disso, né? É, não. Não sou eu, sabe? Eu entendo o valor de você se posicionar dessa maneira. Muita gente consegue, tem resultado, mas eu não queria o meu resultado dessa maneira. E eu queria o paciente que viesse por mim, né? Pra... Pela doutora Juliana, pelo trabalho que faz. Então, o que mais me deixou, assim, eu assistia a mentoria, as duas, né? Tava lá, tentando ficar numa posição de aprendiz, né? De aluno, óbvio, a gente sempre aprende muito. Mas eu falei, não, cara, não vai rolar. Não vai, não vou. As pessoas que trabalham comigo, né? Gente, onde tá? Tá vendo o fulano? O meu tá... Ai, fulano tem Instagram. Fulano tá colocando conteúdo. Falei, gente... Falei, como, né? Como que eu vou fazer? Então, ferrou. Mas aí foi por isso. Aí logo em seguida... Eu já tava te acompanhando desde, né? Do final do ano, vendo... Às vezes você fala... Ah, é real, né? Assim, funciona, acontece e vira mesmo. Porque os pacientes já estavam chegando, né? O tipo de paciente que eu queria, né? O tipo de paciente... Só pra deixar bem claro do que ela tá falando pra quem é novo. Que tem muita gente... Tá chegando, sei lá, contra centenas de pessoas todo dia. Então, né? Que a gente tá aí começando a imersão, aí vem essa enxurrada. Então, só pra explicar, gente. Tem dois caminhos que você pode seguir. Ambos são excelentes. Só que tem um que não é a minha, vamos dizer, religião do meu método, tá? Um caminho é você ter uma clínica, por exemplo, popular. Atender muitos pacientes. Atender muito convênio. Atrair gente na internet. É óbvio que também dá pra ganhar dinheiro assim. Ser excelente e tal. E você tem uma carreira excelente. Só que eu acredito que é... Pelo que eu vejo todos os meus profissionais da saúde. Que é exaustivo. E que pouquíssimas pessoas dão certo. E é um caminho muito mais difícil. Então, o que eu proponho aqui é outra dieta. Agora, não dá pra misturar a dieta low carb com a self beat. Então, a dieta self beat, né? Você que entende aí de dietas, é a dieta de fazer anúncio, tráfico, atrair um bando de peixinho pro seu aquário. É a dieta do tráfico. A minha dieta é a dieta low carb. Não tem nada a ver uma com a outra, entendeu? Então, nenhuma das duas é errada. Ambas vão fazer você emagrecer. São ótimas. Mas, algumas, né? São ideais pra outras pessoas porque elas querem dar vida, né? Que a minha proposta é trabalhar menos e ganhar mais. Lá, a proposta é, no começo, investir muito, trabalhar muito e crescer um negócio mesmo, tipo uma pirâmide com profissionais da saúde embaixo. Então, é diferente, né? Falei claro ou não? Pra mim, sim. E depois que você começou a me acompanhar e que você, né, eventualmente virou a minha aluna máxima, aliás, você super comprometida, o que você mudou no seu consultório e em você, assim, algum exemplo que você pode dar pra quem tá assistindo? É, então. E, assim, imediatamente, né? Logo nas primeiras aulas que a gente assiste, do curso mesmo, né? Da imersão e de todo o conteúdo, mas o curso que é bem específico, né? E bem pontual, explica, né? Toda sequência. Logo no início, a questão das crenças mesmo, crenças limitantes, as crenças que a gente tem por ser profissional da saúde, né? De, nossa, vou cobrar caro, tô cobrando caro, tô, né? Enfim, não tô ajudando o paciente nesse sentido, mas a gente vê, entende, né? E você abre os nossos olhos pra que, se a gente realmente quer prestar um bom serviço, né? Ser um bom profissional, a gente precisa de investir também, além de tudo, né? E isso pra ser cada vez melhor. Então, essas crenças, autoconfiança também, autovalorização mesmo como profissional. E isso já foi bem de imediato, né? Que você vai enxergando com outros olhos. É bem inspirador também essa parte do curso, bem legal. E a parte de comunicação com o paciente mesmo. Então, eu tinha o paciente ali já pra passar o valor que eu já passava. Mas o tipo de tratamento, o valor e a forma de cobrar, sabe? A forma de pagamento, quando chegou nessa fase, porque eu já estava acostumada com uma metodologia lá. Que a gente vai pegando conforme vai trabalhando. E quando mudou isso tudo, eu falei... Aí, tipo, eu travava. Falei, nossa... Aí eu falava o valor e fim. Acabou a conversa. Não tinha mais um processo na negociação, na venda, enfim. Aí eu comecei a ser... Falei, gente, tá estranho. Então, isso também, logo nas primeiras aulas, como me comunicar, já melhorou bastante. Em relação a explicar, sem muito termo técnico, né? Autoconfiança. E você fala isso numa aula também. Você falou assim, gente, quando vendia seguro, tenho que informar isso pro meu cliente? Porque talvez ele nem nunca saiba, né? Eu vou ser a primeira pessoa a falar dessa informação. E é pra saúde do paciente. Então, é realmente pra um bem maior aí. Então, eu comecei a pensar muito nisso também. Eu acho que a virada de chave não é nem só pra sua profissão, pra minha. Porque a própria imersão, plano perfeito é isso. Deixa de ser, se eu fosse advogada, vender seguro, não importa o que a gente faça. A gente tem que apresentar pra pessoa que essa opção existe. Essa dieta existe. A opção de você fazer, né? Quando eu vendia seguro de vida, existe. É isso. Você não sabe o que é o seguro de vida. Eu entendi só quando fui trabalhar com seguro de vida. Então, assim, eu botava na minha cabeça. Meu trabalho é só conscientizar. Eu vou apresentar pra essa pessoa essa opção e que isso existe. Ela vai decidir pra ela se ela quer, se ela tem condições financeiras, se é pra ela ou não. O meu trabalho é só apresentar. Se ela diz não, não é não pra mim. É não pro produto. É não pro futuro dela. É não pro dente dela. É lindo, maravilhoso. Aliás, eu sou uma pessoa que me importo muito com dente, né? Já vou colocar o Invisalign também. Porque eu tô saindo do lugar. Eu usei aparelho anos, anos, anos. Cinco anos. Todos os aparelhos, eu usei freio de burro, aquele... Nem existia Invisalign na minha época, né? Enfim. Então, o trabalho é conscientizar. A gente não sabe o que que é. O Invisalign, eu sei que é um aparelho transparente. Eu não sei qual a diferença pro aparelho fixo, daquele transparente, pra um de metal. Eu não sei se hoje existe freio de burro ou não. Mas nem sei o nome do freio de burro. Deve ter outro nome. Esse nome não é muito politicamente correto, né? Arco Estoral, que chama. Olha, eu ouvi falar palavrão esse termo. Nunca ouvi falar. Na minha época, era freio de burro. Foi 12 anos. 12 anos? 15 anos? Nem lembro. Você vê. Nem lembro quantos anos eu tinha quando usava. Mas, então, é isso. O trabalho, gente, de vocês, todo mundo que tá assistindo, não importa se você apresentar, é muito barato, é muito caro, é absurdo, é muito revolucionário, é não testado. É você dar a opção, porque a gente realmente, do outro lado, olha aí, ela falou um palavrão agora, a palavra, me entendi, né? A gente não sabe as nossas opções. Se você não apresentar, você não dá nem a chance da gente escolher. E se a gente dizer não, o não não é pra você. O não é porque eu não tenho dinheiro, o não é porque, sei lá, o produto, entendeu? O não não é você. Então, tem que tirar esse não da gente pra você não conseguir seguir em frente, né? Senão, você leva pro ego e aí ferrou, né? É, é isso mesmo. Isso também foi super interessante. O não não é exatamente pra você, né? Não é só pra você. E é aprender mesmo, né? Que nesse processo vai ter gente que faz igual era antes, só que como eu troquei agora, né? Pra Invisalign, realmente, aí eu comecei a travar de verdade na hora lá. E aí, depois, com as aulas, né? Voltando um pouco, a hora que eu travava, agora eu já não travo mais. Ou... Tô travando mesmo. Porque, né? Entender o que o paciente, se é objeção, se eu confundir mais do que esclarecer, como que é tomada a decisão da compra mesmo ali na hora. Então, isso foi uma das coisas, assim, que impactou mesmo muito o meu dia a dia no consultório. Que bom! Eu fico muito feliz e parabéns por implementar isso tudo, porque não adianta nada assistir a imersão, até fazer o curso, fazer tudo e não implementar. Então, né? Muito mérito. Sei que você é uma aluna super comprometida. Então, parabéns, tá? E outra pergunta. Sua vida, eu sei, muito, muito, muito corrida. Você conseguiu se formar no curso do consultório High Ticket como uma aluna super comprometida. Ou seja, são os alunos VIPs, os melhores, os que terminaram em menos tempo, enfim, que venceram o desafio. E o tempo é o maior inimigo dos profissionais da saúde. Então, mesmo sabendo disso, como que você se organizou? Você achou que valeu o tempo para você parar, né? Para assistir a essas aulas? Como que você assistia as aulas, a imersão, né? Do plano perfeito? Como é que você fez? Então, o curso, né? A imersão, quando eu não conseguia, as aulas que ficavam gravadas, eu assistia depois, em algum intervalo. Mas o curso em si mesmo, né? Por ele ser online, já é maravilhoso, né? Porque você pode, tem várias opções, né? Você põe na sua agenda. Mas uma coisa que eu fazia muito, como eu fico entre Rio e Volta Redonda, eu vim assistindo, escutando no carro, na estrada. Olha que boa! Já perdi muito essa serra de Volta Redonda, muito! Exatamente! Então, vou ali na Serra das Araras, escutando. Dependendo de como era a semana, eu colocava entre um paciente e outro, dependendo da agenda, tá? E à noite também. Mas dá super para fazer, porque como você coloca as aulas bem segmentadas, né? A gente consegue ir assistindo e é tão, tão legal, assim, que você fica, nossa, vou assistir, vou assistir, vou assistir. Porque uma depois da outra, você vai aprendendo, você fala, nossa, como é que eu não pensei nisso? Eu vou fazer, já vou... Então, assim, não tem como, sabe, você ir parando ou deixar na metade. Nosso conteúdo é muito, muito legal. Ajuda muito mesmo. Eu tentei fazer... Eu sempre fui uma pessoa também, trabalho muito, tenho muito pouco tempo, sou toda fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, eu falava toda hora que eu estou fazendo, tanto a imersão, gente, quanto a live, quanto a aulas, qualquer coisa, eu penso, cara, o que eu posso encurtar isso aqui? E o que eu tenho que colocar aqui é extremamente necessário para ficar claro para as pessoas entenderem, né? Também não adianta ir muito rápido e ninguém entender nada, e dando muito exemplo. Então, por isso que, às vezes, eu interrompo, às vezes, algumas coisas que elas falam que eu sei exatamente o que elas estão falando, mas eu já imagino que quem está chegando e caindo de paraquedas não entende. Mas que bom que você achou isso. Muito obrigada. Dá super. Mesmo com o tempo corrido, trabalhando, consultório o dia inteiro, dá super para assistir. Isso foi tranquilo, assim, mesmo. Ótimo. E o que você acha, né, de ter algumas pessoas que são novas, que elas entram e acham que muito as estratégias que eu falo aqui e tudo é muito focado para quem trabalha com beleza, estética, principalmente dermato e cirurgia plástica, né? A gente teve o exemplo, né, essa semana já da semana passada, né, que foi da doutora Tassi, doutora Renata, enfim, de outras áreas. E pediatria, que só trabalha com consulta. Você vê como dentista isso muito aplicável para a sua área também, para outros profissionais da saúde? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ah, super aplicável. Super aplicável. A maioria das aulas, talvez uma ou outra, mas até que você falava, para quem não trabalha com esse tipo de paciente, pode pular a aula. Eu falava, não, eu vou assistir tudo. Mas dá, dá para você adaptar várias coisas e super conversa com o profissional da saúde mesmo, é paciente, o relacionamento com o paciente, né, você ter, entender as objeções, mesmo com consulta, eu acredito, mas é porque eu vendo tratamento também, né? Mas eu acho que super dá. Igual o Beauty Plan, né, já mudei de nome, acho que eu vou colocar Smile Plan, alguma coisa desse tipo. Smile Plan, agora eu botei ele como Health Plan, para ele ficar, e a gente adequar ele a cada área, né? Ele começou como um exemplo, como o Beauty Plan, que foi quando você viu, e agora eu chamo de Health Plan, e aí o Beauty Plan vai para quem trabalha com estética, e tem Surgery Plan, qualquer, né, o Plan aí que se encaixa em cada área. É bem legal. E você, algumas coisas você vai adaptando, mas eu não vi, assim, ah, fala só com o médico, só com o médico. Isso, no início, eu falei, ah, eu acho que deve ser mais focado para médico, né? Mas aí depois, assistindo, não, fala com todo mundo da área. Da saúde, uma vírgula depois, que atende pacientes, que é atrair pacientes high ticket num consultório ou numa clínica, né? Porque tem, já me falaram algumas profissões, algumas especialidades muito específicas de médicos que não faz sentido as coisas que eu falo, né? Que não tem, não é a mesma área, né? E está tudo certo, e está tudo bem, né? Então, lembrando, gente, para atrair pacientes high ticket, tá? E na imersão, o plano perfeito vai ser semana que vem, né? Já é semana que vem, dia 1º de junho começa, semana que vem, né? Eu vou falar muito sobre essas estratégias que vocês não estão entendendo, que ela falou aqui, os termos e tudo mais. Eu vou me aprofundar nisso na imersão. Foi bom que você deu uma palhinha. E o que mais? O que mudou no seu consultório? Você já observou alguns resultados, alguma coisa dos pacientes, mais indicação, faturamento? Qual o reflexo teve de todas as estratégias que você aprendeu no seu consultório? É o fechamento mais rápido dos pacientes. Antes eu demorava mais consultas, mais consultas, né? Agora eu acho que por ser mais assertiva e já ter um planinho, né? Um roteiro para seguir, desde porque eu tenho uma clínica que eu tenho secretária e na outra eu não tenho. Então a marcação de consulta, ainda tem que arrumar uma assistente virtual, né? Mas eu faço... Então a própria marcação que eu já fazia antes, eu já também mudei, né? Como conversar com o paciente. Então tem algumas coisas que eu... Tipo pedir exame para adiantar a consulta, fazer em uma consulta só ao invés de duas, né? Pela questão mesmo da emoção, né? Hora de... Né? Da venda. Isso eu consegui muito. E o que aconteceu? No primeiro trimestre, né? Que a gente vai por trimestre. Principalmente quem faz em Visalign, a gente meio que se classifica por trimestre. Não foi tão bom por várias questões, tá? Foi uma época muito boa para a dentista, mas eu tive uns problemas pessoais também de saúde na família e aí comparando com o segundo trimestre já dobrou a quantidade de paciente. Mentira! Que bom! Parabéns! Até o final do trimestre dá para triplicar os pacientes. Você me mandou uma mensagem, hein? Aham! Ótimo! Parabéns! Parabéns! E é isso mesmo! Tem épocas que são... Eu achei que era o contrário, engraçado, que no início do ano as pessoas queriam fazer mais. Eu achei que era exatamente o contrário. Pelo menos para mim, na minha experiência, né? No meu tipo de tratamento, final de ano é muito bom. Início de ano não é tão bom, assim. Tem viagem, tem férias, tem... Ah, é. E aí compete, assim. Mas de tudo, acho que a gente está na curva de aprendizado mesmo, né? Eu estou implementando, não consegui implementar tudo que eu aprendi ainda. Rendeu tempo, né? Muito recente, desde... Tem três meses, né? É. Três meses. Dois, eu acho. Acho que não chega nem três, se não me engano. Ah, dois. Então, ó, tudo que você está fazendo agora nos próximos meses e só vai o efeito dominó, né? Então... Exatamente. Então, implementar, mais coisas que dá para implementar, mas só de algumas, né, modificações e nada com grandes investimentos, né? Que é uma coisa que a gente também, quando está vendo do início, né? Não conhece direito o método e tal. Acho que vai ter que ter muito investimento. Nossa, vou ter que gastar muito. Nossa, o consultório tem que reformar. Lógico que dá vontade, né? De fazer um monte de coisas, mas não é... Isso é só um dos pilares, né? Que você ensina para a gente e realmente funciona. Muito feliz. Eu falo muito desse do cafona, chique, da percepção do paciente, principalmente que tem pessoas que estão na fase de reformar, né? Então, eu consigo já pegar e encaixar ali uma melhora de algumas coisas que não são tão óbvias quanto, né? É dar flor para... Coisa assim que você gasta dinheiro dar flor para o paciente, botar a televisão lá na frente, né? Todas essas coisas aí que eu falo que eu acho que ninguém nunca pensou porque realmente a gente... Eu acho que ninguém nunca falou isso para vocês. Nem vai falar, né? O que a gente ia falar também? Eu vou te contar. A TV, a outra mentoria era para colocar e colocar propaganda. E você seguiu eu em vez deles, né? Gente, não tem coisa que a gente odeia mais, juro. Não tem. Com a propaganda do Invisalign, de alinhador, tá, tá, legal. Muito grata, muito feliz que a minha palavra venceu, a minha estratégia venceu e que você teve todos esses resultados maravilhosos, vem muito mais por aí. Muito obrigada pela confiança, por tudo, por seguir a dieta e muito obrigado por participar hoje da sua primeira live. O que você achou? Foi tranquilo? Ah, foi. Você deixa a gente ir. Tranquila. Tá ótimo. Maravilhoso. Quando eu estiver no Rio, eu quero te ver, eu quero ver, eu vou marcar algum evento ao vivo, alguma coisa, eu quero ver todos vocês. Vamos sim, com certeza. Eu queria agradecer mesmo, né? Por tudo aí que você faz, né? Por quem é da área da saúde mesmo, porque é um diferencial e é bem... Toca bastante no que a gente... No que falta, né? Na nossa formação. Muito obrigada. E fica aqui também o meu compromisso. Não se esqueça. Para todo mundo que está assistindo e para você também. Se estiver faltando alguma coisa, Nanda, isso eu não sei lidar, isso é que eu senti que faltou minha área específica, não tem. Você manda o e-mail, já sabe, né? A gente vai receber lá, a gente faz reunião todo dia e a gente inclui a aula extra. A gente já incluiu, acho que umas 5 ou 6 aulas extras desde o início, desde outubro do ano passado, de sugestão de vocês, que é para pegar todos os pontos cegos. É, e o suporte também é ótimo, né? Vocês estão... Seguram na mão mesmo. Que bom, obrigada. Que bom que você gostou. A gente leva bem a sério. Muito obrigada pela sua participação. Para você sair, é só clicar nesse xizinho que tem aqui. Eu não posso te tirar, senão... Sei lá, dá alguma coisa que a pessoa não consegue nunca mais entrar na live. E eu vou falar do evento agora no final. Tá, joia. É, eu não posso te tirar, senão depois... Beijo. Tá? Obrigada, Ju. Obrigada. Pronto, ela conseguiu. Isso eu também só descobri uma vez que a gente tirou uma pessoa da live, depois a pessoa nunca mais consegue assistir, né? Não sei se vocês sabem disso. Você entra e... Você... Dá para entender que, enfim, não quer que a pessoa entre na sua live. Então, eu não tiro ninguém. Então, vamos lá, gente. Ela falou vários termos aqui de... Que são conceitos alguns que eu já falo, que vocês já vêm de um modo mais superficial aqui no meu perfil, mais ampassant. E na imersão, plano perfeito do consultório do High Ticket, que vai ser do dia 1º a dia 5 de junho, tá? Sempre às 20 horas, lá no canal vermelho, né? Aquele canal que a gente não fala o nome aqui. E só deixando muito claro, esse evento, não é um evento, ah, eu resolvi aqui entrar hoje, vou entrar. Você que está inscrito num re-evento para receber o link, para participar. É um evento, tá? Fechado só para profissionais da saúde que querem trabalhar com profissionais... Com profissionais, desculpa, com, né? Profissionais sim, mas com pacientes High Ticket que querem dobrar o faturamento através dessa estratégia, essa, entre aspas, dieta. Quem já está aqui há um tempo no meu perfil sabe que eu, inclusive, eu e meu time, a gente bloqueia contas que são de outras áreas que não tem nada a ver. É um canal realmente só dedicado para vocês, profissionais da saúde, e o evento também. Então, para você participar, você que está inscrito no evento, que é só clicar no link aqui na minha bio, no meu perfil aqui no Instagram, e você coloca lá o seu melhor e-mail. É de graça participar do evento, só que ele é ao vivo, tá? E ele é 100% online. Então, para você receber o link, você entrar, a gente vai mandar materiais para você já implementar no seu consultório, tem PDF, várias coisas especiais que a gente está fazendo novas para esse evento. Para você receber isso tudo, entra lá no grupo de estúdio que depois vai te redirecionar para o WhatsApp e coloca o seu melhor e-mail. Eu sei que várias pessoas ah, não usam o seu e-mail, ah, não vejo, foi para o meu spam, eu sei que responde ok alguma coisa nos e-mails, fica ligado nos seus e-mails, não é e-mail que eu vou mandar lá para falar qual está a cor do céu e o pôr do sol aqui nos Estados Unidos. Não, é e-mail só com conteúdo referente à imersão e para te ajudar a já implementar e ter esses resultados depois que eu vou falar na imersão, que foi exatamente assim como a doutora Juliana começou, tá? Então, a imersão toda é feita para você aprender o jeito certo. você viu que ela já até passava o preço de tratamento dos high-ticket para os pacientes, mas ela não sabia o jeito certo. Ela estava indo por intuição e quando ela aprendeu o jeito certo ela teve muito mais resultado. O paciente dobrou, está fechando muito mais rápido, está achando que agora, muito em breve, vai triplicar, como ela disse aqui nessa live. E eu estimo aí que daqui a alguns meses vocês vão ver o reflexo disso muito exponencial no faturamento dela porque ela acabou de começar, né? Então, se você também quer seguir esse caminho, aprender essas estratégias, não deixa de assistir nenhum minuto da imersão. Essa imersão é trabalho para você, é bloquear na agenda, é colocar o telefone no modo avião. É assim que eu assisto minhas imersões, tá? Então, só estou dando aqui o que dá mais resultado porque é o jeito que eu levo minha vida aqui também. Bota o telefone no modo avião, um caderno na mão, assiste tudo e implementa, tá? O ideal, lei das 72 horas, implementa pelo menos nas próximas 72 horas que você aprendeu porque senão depois você realmente esquece. Volte nessas informações, releia. Aí a doutora Juliana falou que veio ouvindo as aulas todas enquanto ela ia para o Rio na Serra de Volta Redonda e ia ouvindo no carro. Muitas pessoas fazem isso depois que assistem de novo, tá? E anotam tudo. É muito comum nesse ramo, né? Vocês profissionais da saúde que são super, hiper comprometidos, executores, são pessoas assim, alienígenas comparado a outros profissionais que vocês estudam muito. Vocês têm uma facilidade muito grande de consumir informação e implementar. Vocês são muito executores e executoras. Então, vocês tendem a ter muito mais resultado. Mas leve isso como uma oportunidade, tá? E leve a sério para você não perder o seu tempo, tá? Veja e esteja presente 100% lá. Isso que eu quero dizer porque isso faz toda a diferença. Todas essas pessoas que você está vendo que eu estou entrevistando aqui e que estão falando que tiveram esses resultados, não foi à toa, tá? Elas não fizeram as coisas mais ou menos. São alunos e alunas que são super comprometidos, tá? Fizeram, ou seja, esse termo que eu apelidei do grupo de super comprometidos, fizeram e consumiram tudo do jeito que a dieta que eu propus e por isso que eles tiveram esse resultado, tá? Então, no último evento, na última imersão, a gente teve mais de 5 mil consultórios, profissionais da saúde de diferentes áreas, né? Dentistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, nutres participando. Nessa, a gente já estima que vai ser bem mais que isso porque agora ainda falta não sei quantas semanas, né? Até o final do evento e já tem muito mais gente que isso inscrita. Então, a gente imagina que vai ser muito mais gente e, assim como eles, você também não vai ter dias que são perfeitos, né? O fantástico mundo de Bob e o arco-íris no final e um pote de ouro. Isso não existe. Todas essas pessoas que vocês estão vendo também trabalham pra caramba, tem consultório, tem problema, a secretária faltou, tem filhos, né? A maioria tem filhos. Então, se organize pra você estar presente nessa imersão por você, pelo seu consultório, pelos seus resultados financeiros que é a minha única intenção aqui que você já veja esse resultado já acontecendo no seu consultório e aí você queira cada vez mais implementar mais estratégias. Você vai ver que não custa muito tempo, o custo também de dinheiro, nada, né? Você não precisa fazer uma reforma e tudo pra ter resultado. Ela não fez, como você viu. Vários outros profissionais da saúde. E você já começa a observar esses resultados de maneira muito rápida, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, começa fazendo as coisas hoje direitinho e se inscreva clicando lá no meu link na minha bio, bota o seu melhor e-mail, entra no grupo de WhatsApp, é um grupo que a gente só vai mandar informações referentes ao evento, os PDFs, etc. E se você tem um colega profissional da saúde da sua área ou de outra, né, área que também é profissional de saúde, não necessariamente da sua especialidade, e você sabe que ele também quer seguir esse caminho, ela também quer, vocês querem atender sua paciente high ticket, vocês vão poder indicar um para o outro, chame também para assistir a imersão Plano Perfeito que eu tenho certeza que vai ajudar muito eles no business, né, no consultório deles também, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui, mando um direct, vou abrir uma caixa de perguntas hoje que eu não abri, né, até alguns dias que eu não abri, para vocês deixarem dúvidas sobre a imersão e vejo vocês na imersão Plano Perfeito e antes disso, né, nas próximas lives e aulas de aquecimento. Um beijo!